Como é que faz? Você que me diz. Ih, pai, de 0 a 10, pai, antes de conhecer a pessoa, qual o nível de bandidagem do olhar dela? Porra, ela tá me intimidando aqui, velho. Deixou sem graça demais. Então, qual o nível? Porra, 10. Eu acho que eu já era da enfermeira, viu? 10? Porra, lógico. Pressão, pai, você acha que a maçã morou com pressão, pai? Muita coisa, né? Gostou aí da estrutura? Eu tô me preparando, eu tô uma semana me preparando. Como é que tá? As meninas aqui da maçã. Porra, não vi quase ninguém. Mas você, começando por mim, assim. Já começou bem, então. Tá maneiro. Vamos ver o shape dele. Saca aí, pai, pra nós ver o seu shape. Aí, foda. Tá treinando? Não tenho nada. Não treina? Não, pô. Barriguinha de chopp. Depois tem que pegar pra botar um treino, viu? Saca aí, pai, pra nós ver. Caralho, é. É, pai. Tá achando que é o quê? Que é podcast, porra? Aqui é pressão psicológica, pai. Vamos junto. Vai, tira. Oi? Oi? Barriguinha, cara. Eu não sou... Pô, cara, qual é? Eu tô com vergonha. Que vergonha do quê, parceiro? Caralho, velho. Saca. Saca o que é tirar a camisa, pai? É, saca. Você não sabia essa gíria, não, pai? Saca. Nunca foi pra micareta, não? Pra mim sacar, era tipo sacar a arma. Não. Micareta sacado. Sacar dinheiro, né? Sacado, não. Sem camisa, sacado, pai. Pô, não zoa, não, cara. Não, pô. Não, pô. Tá quietinho. Pai, tu parece uma criança, pai, ó. Não, pô, mas ele tá faltando na barriga. Deixa a barriga aí, meu irmão. Porra, pai. Não tá tão mal, né? Tu tem um Charizard aqui, o que que é? É o João Frango. Pô, pai, nunca me sai, não, pai. Pegou essa época não. Seu vaqueira tá como, pai? Deixa eu ver isso aqui, mano. Não, cara. Deixa aqui e viagem. Quanto viagem. Porra, deixa eu ver se você sacou a camisa pra alguém, pai. Porra, nunca. Que saco? Eu tô contando ele pra treinar um pouquinho. Ele tem ainda pra melhorar o shape, mas ele já... Cinco meses já adianta alguma coisa? Três meses, pô. Três meses já veio a diferença. Pocando maneiro? Sim. Você já tinha ouvido falar da mansão, pai? Pô, tá maluco, velho. E o que que você acha que é? Tipo, real, você vai pra lá? Pressão psicológica? Psicológica. Você é um filho da puta, né? Caralho, ele bota a pressão dele. Do nada, ele vem aqui. Pode botar a camisa, pai? Tô com frio. Bota a camisa. Vai, Mara, a última pergunta, pai. Pode lançar, pai, calma aí. A marquinha que ela tem no peito é bonita ou não? Ah, correto, velho. Bonita ou não? Sim ou não? Vai, 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 merda. Não vai. Não, é sim ou não, pai? Resumo. Resumo, não é uma coisa profissional. Você só vai, ele vai dizer... É, fala que não tá e macha. É, é. Oi? Dê a sua opinião. Olha o que eu vi. Ih, lascou. Vou ligar o bagulho ali. Dê a sua opinião. OK, tá. E aí Vê o bagulho ali. A arru. P earthquake. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri